e aí volta o vídeo de hoje vai ser sobre frame builder frame builder é a ferramenta que eu utilizo aqui na quantia desde 2018 2019 para modelar estruturas de lsf com perfis engenheirados então vou daqui a pouco vou já fazer uma pequena introdução mas deixa eu mostrar aqui a tela do meu o ecrã do meu computador para vocês poderem perceber um pouco melhor tá é o seguinte toda vez que eu trabalho com o perfil engenheirado a gente vai fazer o cálculo estrutural mas depois eu preciso uma ferramenta que vai desenhar a estrutura e essa ferramenta nesse software esse plugin ele precisa depois gerar os ficheiros nos arquivos que vão para a máquina para que essa estrutura possa ser produzida porque quando a gente fala de perfis engenheirados não somente o pegar essa peça e falar olha preciso de uma peça de 600 milímetros não eu preciso saber que essa peça aqui ela vai ter 600 milímetros mas ela tem aqui uma furação de serviço no ponto x uma um corte é chanfrado na ponta tem o furo aqui do parafuso então assim todas essas informações é tem que vir do software de modelagem tá e o software que a gente utiliza aqui que eu já utilizo desde 2018 2019 é esse daqui ó frame builder mrd vou deixar depois aí na descrição do vídeo é mais informações sobre ele tá então vamos lá deixa eu arrumar aqui minha câmera vinha para a gente poder gravar o nosso vídeo tá aqui um pouco reflexo mas vamos lá bom fiz aqui um pequeno roteiro para que a gente possa ir falar então primeiro lugar o que que é o frame builder é um software não o frame builder é um plugin que roda dentro do sketchup pro você precisa ter o software sketchup pro para que você possa rodar o frame builder tá ele não é um software ele é um plugin que roda dentro do sketchup tá então não adianta você ter somente aquela versão é online ou ter a versão para ipad que não vai não vai dar pra você utilizar essa ferramenta esse é um software de modelagem tá é pra você modelar a sua estrutura 3d e depois que essa modelagem está pronta ele vai gerar os ficheiros que vão para a máquina no entanto essa ferramenta não faz análise estrutural tá aqui na quant como é que a gente trabalha a gente recebe projeto de arquitetura a gente faz a adaptação desse projeto para o aço leve depois disso o meu engenheiro analisa faz o dimensionamento da estrutura utilizando outro software no caso é o sip então ele calcula quais são os perfis que vão ser utilizados com a espessura do aço e tudo mais e depois que ele tem isso definido ele nos passa passa por setor de modelagem que a gente vai pegar essas informações e aí vai desenhar a estrutura vai modelar em 3d e um software que depois permite eu fazer manual de fabricação manual de montagem é lista dos materiais e criar esses ficheiros que são importantíssimos para quem trabalha com perfis engenheirados tá então vamos lá se vocês entrarem lá no na página tá frame builder traço mrb.com vocês rodarem lá pra baixo e vão ver lá um dos representantes que é a quant e tal o meu nome meu telefone tudo mais porque isso tá é isso aconteceu porque porque eu sou um dos primeiros usuários dessa ferramenta logo que ela surgiu eu entrei em contato com desenvolvedor que está na áfrica do sul mostrei disposição em utilizar aquela ferramenta e acabei dando ali algumas sugestões de melhoria no início tá em troca de folha renato você é uma pessoa que entende muito então vou te colocar aí como a nossa representante na europa e pra você possa atender os clientes que falam em português que que significa significa que eu ganhei alguma comissão na hora da venda no entanto se você já me segue aqui um tempo provavelmente nunca ouviu é eu fazendo propaganda do frame builder porque assim eu acho que não é a ferramenta para todo mundo tá eu vou já chegar aqui nesse ponto pra quem é essa ferramenta mas assim eu não fico falando para qualquer um que aprendeu a trabalhar com aço leve ou quer trabalhar com a sua fala olha compra uma licença do frame builder e sai desenhando não não é esse o meu objetivo tá eu acho que existem alguns públicos específicos para o frame builder e eu vou já chegar lá nesse público e em conversas particulares se eu identifico que essa pessoa que me procurou se tem um desses perfis eu falo olha vá faça download tem período de teste se não me engano é de 60 dias faça a todo o período de teste depois se você vê que resultou aí você compra é a licença então vamos lá é pra quem que é pra quem que é essa ferramenta tá essa ferramenta são pra projetistas de lsf e aqui a gente tem que ter um cuidado porque é esse termo projetistas de lsf pode se encaixar em alguns em alguns perfis então vamos lá quando alguém quando aqui o nosso gabinete recebe um projeto eu renato pega esse projeto e faço a adaptação dele para o aço leve ou seja eu tô ainda pensando na espessura dos materiais na volumetria da construção na forma como ele vai ser construído mas eu ainda não desenhei nada da estrutura de aço leve vou até mostrar aqui pra vocês na tela do meu computador como é feita essa primeira etapa então vamos lá aqui vocês estão a ver a estrutura de aço leve mas antes da gente desenhar essa estrutura de aço leve a gente vem aqui pra parte da volumetria ou seja eu vou desenhar primeiro como é que vai ser feito os painéis né como é que vão ser feito aqui vidas como é que eu vou dividir a estrutura das lajes então assim se você trabalha com essa etapa de pegar arquitetura e pensar como ela vai ser feita em aço leve para essa etapa você não precisa do frame builder tá então se você só trabalha com adaptação do projeto para o aço leve mas só pensando na volumetria você não precisa dessa ferramenta não vai gastar seu dinheiro com isso tá depois depois que isso tá digamos assim pensado é a fase onde eu pego e envio pro engenheiro aqui da quanti para ele calcular a estrutura beleza o engenheiro vai pegar é com base nessas informações nessa adaptação no que a gente já definiu ali ele vai dimensionar a estrutura e aí sim alguns engenheiros de estabilidade que também percebem um pouco de execução vão ter a capacidade técnica para modelar a estrutura porque que eu falo alguns porque pra você modelar uma estrutura com perfis engenheirados você precisa saber como que aquela estrutura funciona quais são os encaixes quais são as ferramentas quais são as punções que existem naquela máquina então se não é uma coisa totalmente fácil de a eu sou um engenheiro de estabilidade eu sei dimensionar a estrutura então automaticamente eu sei modelar a estrutura não são coisas diferentes então podem existir engenheiros que sabem calcular a estrutura mas que não sabem modelar e outros que já estão um pouquinho mais avançados que vocês vão saber calcular dimensionar a estrutura e vão também saber modelar beleza se você se encaixa nesse grupo se você quer além de calcular a estrutura também modelar a estrutura ok essa é uma ferramenta que pode servir para você tá e o terceiro grupo o terceiro grupo são dos profissionais que aqui em portugal a gente chama que fazem a preparação de obra o projeto executivo quem são esses profissionais são profissionais que recebem o cálculo estrutural ou seja o engenheiro já definiu qual é o perfil para utilizar olha aqui vai ser um perfil 150 de um e meio perere parará tá e eles pegam essa informação e vão modelar a estrutura tá eles não têm o conhecimento do dimensionamento mas eles sabem como a estrutura de aço leve funciona tá então assim também não adianta pegar qualquer um e falasse olha agora tá aqui um projeto de estabilidade já está definido já estão definidos perfis agora desenha não esse preparador de obra também precisa entender como funciona uma estrutura de aço leve principalmente como funciona é uma estrutura feita com perfis engenharados normalmente esses preparadores de obras estão dentro das fábricas dentro dos fornecedores de aço engenharado então normalmente quem tem uma máquina perfiladeira de perfis engenharados necessita ter um grande gabinete para que aquela máquina esteja sempre a rodar então normalmente ele tem ali alguns engenharados de estabilidade e vários modeladores tá e aí sim essa ferramenta é indicada para esse profissional que vai receber o cálculo estrutural vai receber o dimensionamento e vai modelar a estrutura tá dito isso pra quem que eu acho que essa ferramenta serve primeiro de tudo para os fornecedores de aço porque novamente como eu disse aqui quem tem uma máquina de perfil engenharado precisa ter um gabinete grande de projetistas de modeladores para que você mantenha a máquina sempre a produzir tá porque se você tem uma máquina de perfis estándar que são aquelas que perfis produz perfis 6 e perfis us é você pode ficar rodando ali perfis de 6 metros de 12 metros à vontade e pronto se você tem uma máquina de perfis engenharados só faz é perfis produzidos à medida você só consegue produzir se você tiver um projeto modelado e os ficheiros prontos para serem inseridos na máquina então normalmente uma das dificuldades dessas empresas que têm perfiladores é ter um quadro técnico grande que consiga manter a máquina sempre ocupada ok então fornecedores de aço leve esse é um software uma ferramenta interessante para vocês depois construtores de aço leve que tenham um volume grande de obra se você é um construtor você vai fazer uma obra duas obras por ano não vale a pena tá agora se você é aquele construtor tem 5 6 10 obras por ano já é interessante você ter dentro da sua empresa ali um setor de projetos e talvez seja interessante você modelar a sua estrutura tá e por que que eu falo isso porque se você chega numa fábrica já com os ficheiros prontos a produzir que não tem que ocupar é a equipa de projetistas dessa dessa fábrica é muito provável que eles te deem um desconto no valor do aço né se eles ainda não te dão desconto negocie porque você é um cliente que vale muito tá porque imagina se você não modela e você chega lá com um projeto seja o projeto de arquitetura ou seja o projeto de arquitetura mais o dimensionamento ele vai ter que agarrar nisso vai ter que passar para a equipa dele tá então vai gastar ali uma semana ou alguns dias para que aquilo esteja pronto para ser inserido ali na máquina para produzir tá agora se você já chega com os seus ficheiros prontos seus arquivos prontos e só espetar ali na máquina e produzir cara isso é um ganho muito grande para os fornecedores de aço claro o teu projeto seus ficheiros têm que estar bons tá e a gente vai falar disso ainda nesse vídeo então se fosse um construtor eu acho que tem um volume grande de obras ao longo do ano eu acho que é interessante você pensar em ter esse gabinete de projetos aí porque você pode garantir ali alguma economia na hora da compra do aço é exatamente por isso também que alguns clientes nossos não é que a gente conseguiu angariar vários clientes para quanti porque como eu já envio o ficheiro pronto para a máquina para ser produzido os clientes que eu envio para uma fábrica a b ou c eles têm um preço menor do que se eles fossem somente com um projeto de arquitetura lá então assim é isso é uma direção a parceria que eu tenho com alguns fornecedores de aço que o que eu peço para dizer o seguinte olha é quando eu mandar um cliente aí pra vocês vocês não vão cobrar o preço cheio então deem desconto com esse cliente porque vocês não vão ocupar o quadro técnico deles então também um argumento de venda que é vai vai trazer clientes pra mim tá e um terceiro quem que pra quem que eu indico para projetistas que queiram também fazer essa parte do da preparação de obra tá porque que eu falo que que eu porque alguns projetistas vão querer só fazer o dimensionamento não renato isso aí é muito complicado eu não vou ganhar dinheiro com isso o cliente não vai pagar a mais por causa disso então não me interessa me interessa só fazer o dimensionamento que é o que eu tô confortável fazer e pronto ok existem vários gabinetes aqui em portugal que trabalham dessa forma há quantos aqui a gente trabalha de uma forma diferente a gente só vende projeto com dimensionamento da estrutura mais a preparação de obra ou seja se uma pessoa chega aqui pra mim fala renato olha quero contratar aqui o quero que tu dimensione a estrutura e faça só o licenciamento pra mim ou seja sem o sem a modelagem da estrutura sem a preparação de obra ou projeto executivo como você queira chamar manual de fabricação manual de montagem eu falo não dessa forma eu não trabalho eu só trabalho com o projeto com pacote completo ou seja eu vou dimensionar a estrutura vou preparar tudo que você precisa entregar na câmara mas eu vou também te entregar tudo que você precisa pra utilizar na sua obra tá e pra você encomendar a estrutura seja seja com perfis estándar seja com perfis engenharados então assim se você é um projetista e também quer trabalhar dessa forma sim o frame builder é uma boa ferramenta pra você agora sim se você não se encaixa em nenhum desses três perfis que eu falei agora não vale a pena se você quer uma ferramenta só pra ir desenhando a volumetria não te aconselho se você é por exemplo um gabinete de arquitetura que você seu principal serviço é mesmo elaborar arquitetura não é não é fazer fiscalização de obra não é fazer projeto executivo não é nada disso o seu objetivo é elaborar arquitetura então assim aprenda a a saiba como funciona uma estrutura de lsf para que você possa desenvolver a volumetria então você vai chegar com o projetista das estruturas de aço leve já com uma volumetria e você vai falar olha não quero que altere nada dessa volumetria eu já defini a espessura dos materiais já defini a espessura dos das lajes das coberturas as camadas todas então assim desenvolva o projeto dentro dessa volumetria que eu defini isso eu acho que é o perfil ideal de um arquiteto que queira se especializar em aço leve nem acho que ele tem que saber desenhar uma estrutura até o final não ele tem que saber o básico que até assim o que a gente ensina na formação pensar em lsf que é isso a gente ensina a pessoa o profissional a saber o que que dá e o que que não dá para construir a minha aço leve é conhecer os materiais construtivos saber o que que a especificação do material construtivo a vai influenciar na hora de elaborar o projeto de estabilidade tá a renato escolhi aqui uma cobertura do tipo a ok então saiba que tem uma pendente e assim de tantos porcento isso vai influenciar na estrutura do aço a renato vou ter uma caixa de história do modelo a no modelo b do modelo c então saiba que isso vai te exigir uma parede dupla vai te exigir uma altura de tantos centímetros acima da caixa de arim enfim eu acho que essa informação é essencial para um arquiteto que queira se dizer especialista em aço leve eu não acho que ele precisa desenhar a estrutura de aço leve isso você pode deixar ou para quant ou para algum outro gabinete que vai te mencionar a sua estrutura tá bem então vamos lá porque que não é para todo mundo porque que eu não aconselho qualquer um que está começando a aprender a elaborar projetos já agarrar no frame builder porque o seguinte você precisa entender como os perfis de aço engenharado funcionam tá e você precisa convencer a fábrica mostrar que você tem credibilidade que você sabe projetar para que a fábrica abra as portas para utilizar os seus ficheiros de nada adianta você fazer um modelo 3d todo xpto se na hora de enviar para a fábrica a fábrica falasse não 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 aceito aqui dentro da minha fábrica só roda ficheiros produzidos pela minha equipa técnica e aí você vai ter gastado horas e horas ali que vão por isso porque o seu projeto não vai servir de nada tá então esse foi também um dos motivos pelos quais eu passei vários anos a trabalhar somente com perfis estanda comecei fiz ali minha primeira obra em 2010 foi fazer minha primeira meus primeiros testes com perfis engenharados lá para 2018 e 2019 aqui em portugal porque porque primeiro eu não dominava nenhuma ferramenta que que era utilizada para elaborar projetos em perfis engenharados que naquela altura era o vertex bd mais conhecido depois que surgiu frame builder eu fui ali experimentando algumas coisas até ter confiança de chegar para uma primeira fábrica e falar olha vocês me dão a liberdade protestar meus ficheiros e assim não foi de uma hora para outra tá foram ali alguns meses até que eles me deram abertura para que eu pudesse enviar um ficheiro para gente poder fazer o os primeiros testes então assim se você ainda não está nessa altura se você não é um projetista com muito conhecimento no que você está fazendo nem adianta você ir pra pra essa ferramenta porque você vai gastar horas que não vão ser utilizadas para nada depois tá aí vamos lá para uma etapa seguinte vamos imaginar que você sim é um projetista muito bom que você sabe como funciona os perfis engenharados e que você vai ali entrar em contato com alguma fábrica para poder enviar os ficheiros para fábrica eu vou te falar porque que as fábricas têm interesse em receber seu ficheiro se o seu ficheiro tá bom tá bem feito é eles vão ganhar muito com isso porque eles vão poder talvez até reduzir a equipe de projetistas dele ou ou é eles vão poder produzir mais mantendo a equipe que eles têm hoje em dia então assim é para quem tem uma máquina de perfis engenharados é muito bom ter vários projetistas a enviar projetos para eles não só porque estão vendendo aço mas porque eles estão é ocupando mais ali a a a máquina deles sem ter que aumentar o time de projetistas isso é é essencial ali para tornar o o o negócio viável tá essa é a parte boa ou seja se você consegue produzir os ficheiros bons as fábricas vão ter todo o interesse em receber esses ficheiros de vocês agora porque que as fábricas têm medo de receber ficheiros de qualquer pessoa tá primeiro tem alguns problemas que podem gerar ali um um ficheiro um arquivo feito por uma pessoa que não tem experiência a primeira delas menos grave o que que é o ficheiro não vai ser lido ou seja você fez um projeto todo mandou pra lá enviou um e-mail com todas as informações e falou para o cliente olha cliente daqui a três dias está toda a estrutura aí na tua obra porque já enviou o projeto lá para a fábrica x tá chegou lá seu ficheiro não leu tá e aí não leu alguém vai ter que redesenhar aquela estrutura toda isso leva tempo enfim vai ficar mal para você projetista vai ficar mal para fábrica vai ficar mal para toda a gente então assim no melhor dos casos você enviou o ficheiro e ficheiro não leu perfeito ok agora vamos imaginar que você já superou essa fase que seu ficheiro sim consegue ser lido pra má pela máquina tá mas que você ainda não tenha configurado bem ali o seu ficheiro que vai acontecer pode ser que você crie produza estruturas que não vão ser possíveis de ser montadas por que isso por que as furações não ficam alinhadas porque você não deu as folgas necessárias na estrutura porque você configurou uma dimensão errada no perfil uma espessura errada então é isso vai ser ruim para o projetista isso vai ser ruim para fábrica porque quando o construtor for pegar naqueles perfis vai falar mal de quem falava mal da fábrica olha esses perfis aqui não vale nada vem tudo desregulados e tudo mais quando na verdade pode ser um erro do projetista então assim a fábrica não vai ter interesse nenhum em produzir perfis para vocês se aquilo ele não tiver totalmente é afinado e terceiro motivo e esse é o mais complicado de todos é que um projeto mal feito pode encravar uma máquina tá encravar uma máquina no melhor dos cenários que que vai acontecer o fabricante de perfis vai perder alguns metros de bobina de aço para dentro da máquina vai perder ele alguns minutos ou horas para tirar aquele aço ali de dentro e voltar a produzir tá e no pior dos cenários vai encravar a máquina e vai quebrar uma peça e assim a gente está a falar de máquinas que custam 200 mil euros ou mais então esse é um dos motivos pelos quais as empresas não vão querer é receber ficheiros de qualquer um de qualquer projetista né eu também não não iria querer receber um ficheiro mal feito se eu tivesse uma máquina ali de 200 mil euros que por causa de um ficheiro mal feito pudesse é encravar bom então eu acho que deu para ficar claro quais são as barreiras que você vai ter que ultrapassar tá para poder ter os seus ficheiros sendo produzidos por uma fábrica de perfis engenheirados ok então vamos imaginar que você conseguiu superar todos esses obstáculos eu vou te dar aqui alguns exemplos algumas etapas que a gente tem que fazer toda vez que a gente vai começar a trabalhar com um novo fornecedor com uma nova perfiladeira então assim recentemente no último mês a gente já configurou essa ferramenta para dois novos fornecedores aqui em Portugal e quais são as etapas que a gente tem que fazer toda vez que a gente tem um novo equipamento um novo fornecedor o primeiro deles é configurar no software a dimensão dos perfis ou seja eu tenho um perfil que ele é 150 por 43 e a aba tem 15 milímetros ok se eu tenho um outro perfil que é 150 mas não por 43 e sim por 41 eu tenho também que inserir essa informação lá dentro ah Renato eu vou trabalhar nessa máquina chapas de 1 milímetro 1.2 e 1.5 eu tenho que ter todas essas informações inseridas lá dentro do software porque a forma a folga que o software vai gerar para um perfil de 1 milímetro e meio é diferente da folga que ele vai gerar para um perfil para um perfil de 1 milímetro de espessura então assim todos esses pequenos detalhes tem que estar lá então primeira coisa é inserir a dimensão dos perfis depois segundo você tem que inserir os comandos de cada máquina então vou te dar aqui um exemplo que toda máquina tem que são aquelas furações que eles fazem na alma do perfil para você passar a tubagem tá dependendo do modelo da máquina essa furação vai ser um furo redondo vai ser um furo oval vai ser um furo com 30 milímetros de diâmetro vai ser um furo com 50 milímetros de diâmetro enfim cada máquina tem uma configuração diferente então você tem que inserir no software quais são essas ferramentas que existem nessa máquina e qual é o nome utilizado qual é o nome que aquela máquina lê aquele comando então por exemplo eu tenho um comando que é o esmagamento de uma peça toda vez que eu preciso encaixar uma peça dentro da outra essa peça que vai por dentro ela tem um esmagamento algumas máquinas utilizam o termo suede né para ter esse esmagamento enquanto outras máquinas utilizam sei lá um número ou uma letra então preciso configurar nesse meu software o seguinte olha o esmagamento vai ser suede não o esmagamento vai ser a não o esmagamento vai ser 3 entendeu então preciso ter essa configuração lá no software tá terceira terceira etapa de configuração eu preciso ver qual é o modelo desse ficheiro que vai para a máquina existem hoje diferentes modelos normalmente é tipo uma espécie de um excel tá e cada máquina tem um modelo próprio tem algumas máquinas que aceitam casas decimais outras máquinas não algumas máquinas tem três ou quatro linhas de cabeçalho para só depois vir a informação dos perfis outras máquinas não tem só uma linha de cabeçalho e depois já vem a informação dos perfis porque assim só para vocês entenderem basicamente o que tem de informação nesse ficheiro excel é o seguinte olha máquina eu preciso ser produzido uma peça de 1500 milímetros sendo que no ponto 35 a partir do início do perfil vai ter o comando A A no ponto 353 do perfil vai ter a função B no ponto 1730 vai ter a função C então essa informação que a gente precisa enviar para a máquina para que ela possa produzir o seu perfil e aqui às vezes é a parte mais chata porque assim você tem que ver qual é o modelo que vai rodar naquele naquele equipamento se for um equipamento conhecido ok perfeito a fábrica já manda o modelo e tudo mais mas assim recentemente a gente teve alguns testes uma máquina vindo da china que a gente teve que passar alguns dias até descobrir até fazer vários testes e ver qual que era o modelo que iria rodar naquela máquina bom configurado tudo isso a gente precisa ainda ver a dimensão dos comandos tá então assim eu dei o exemplo agora pouco da furação de serviço mas eu tenho também um comando que é a toda vez que eu tenho uma diagonal eu tenho um corte chanfrado tá eu preciso saber qual que é a dimensão desse chanfro tá eu tenho às vezes um comando que ele faz o corte zinho da água né como é um perfil se ele tem que umas abilhas e algumas vezes eu tiro fora essas abilhas num determinado ponto eu tenho que saber se a ferramenta que corta essas abas só tem 45 só tem 50 só tem 55 milímetros de comprimento então todas essas informações eu preciso inserir na marca beleza fiz isso perfeito já tenho ali todas as informações para produzir um ficheiro que vai para a máquina certo não ainda falta a última etapa que é o que que é configurais folgas porque aquela situação se eu tenho um painel de parede de três metros de altura será que o meu perfil que está na vertical ele tem três metros de altura ou ele tem alguns milímetros a menos porque ele tem que encaixar dentro do perfil ser embaixo e outro perfil se tem que encaixar em cima às vezes ele tem que ser lá três milímetros a menos e aí é essa informação esse ajuste fino que às vezes a gente só consegue fazer depois que a gente roda os primeiros testes na máquina tá então num fornecedor recente agora que a gente fez a gente conseguir configurar as quatro etapas iniciais ou seja inserir a dimensão dos perfis inserir o nome dos comandos ver o modelo do csv que é o cheiro que vai para a máquina configurar a dimensão dos comandos mais configurar folga a gente só conseguiu ver ali a folga ideal depois que a gente rodou os primeiros testes e aí novamente você precisa ter um bom relacionamento com fornecedor do aço fornecedor do aço tem que confiar em você para que ele permita você fazer esses testes não é só uma questão de você pagar pelo aço não além de pagar pelo aço ele tem que ter também confiança em você para que você rode esses testes lá bom vamos caminhando aqui para o final do vídeo vou responder que algumas perguntas que eu recebi aqui tá primeira coisa roda em mac não o frame builder é um plugin para sketchup mas ele só roda no windows eu utilizo computadores mac no meu escritório aqui no meu gabinete só que para gente rodar o frame builder eu tenho que rodar o windows numa máquina virtual dentro do mac tá então assim esse ainda é um dos problemas digamos assim pra mim eu tenho que ter um windows instalado dentro do meu computador mac somente por causa do frame builder então é tenho isso em atenção tá funciona para qualquer perfiladora para a maioria delas funciona tá quais são os modelos que eu já testei já testei em hallways já testei em pinaco já testei em algumas máquinas fabricadas aqui em portugal já testei em algumas máquinas chinesas tá frame card é eu tenho quase certeza que ela roda mas eu nunca fiz nenhum teste em frame card tá aqui em portugal eu não conheço ninguém que tenha esse modelo de equipamento mas a paineco que utiliza um ficheiro um pouco diferente é o frame builder roda perfeitamente tá outra pergunta como consigo testar meus ficheiros nos fornecedores novamente aí aqui é uma questão de você ganhar confiança dos fornecedores tá não é só uma questão de você falar olha não eu vou produzir aqui uma maquete vai gastar 100 quilos e tá aqui eu vou comprar esses 100 quilos de aço não isso é o de menos se ele sentir confiança em você ele não vai nem te cobrar esse material do teste o mais importante é você mostrar para o fornecedor de aço que você sabe o que você tá projetando você entende como aquela máquina funciona quais são os comandos e tudo mais e que você vai projetar uma coisa com pés e cabeças que vai rodar bem não vai encravar a máquina dele e que o cliente vai ficar satisfeito que tipo de problema pode causar na máquina se não tiver bem configurado então ela pode não ler ela pode ter os furos furos desalinhados ou seja talvez você até consiga fabricar aquele painel mas as furações não vão estar alinhadas então você perde um pouco ali daquela precisão dos perfis engenharados tá podem gerar peças difíceis de encaixar e no pior dos casos é o encravamento da máquina tá por último preço dessa ferramenta o preço hoje em dia da licença anual do frame builder 475 dólares e para você rodar o frame builder você precisa ter o sketchup o sketchup preço de hoje acabei de ver aqui no site é preço em euros 337 euros ou seja em dólar deve ser uns 320 alguma coisa assim ou seja por ano você vai precisar em torno de uns 800 euros para ter sketchup pro e frame builder se você comparar esse custo com outros outras ferramentas que também fazem isso nomeadamente aqui o vertex bd vertex bd é muito mais caro tá e assim eu fui pro frame builder na altura não foi nem por causa de preço nem nada disso foi por causa da minha facilidade eu já trabalho no sketchup há muitos anos todos os meus projetos projetos executivos são feitos no sketchup peças desenhadas e tudo mais e aí quando surgiu essa ferramenta eu fiquei muito tive muita facilidade em aprender tá eu já tinha tentado aprender o vertex eu tive muita dificuldade não conseguia ter produtividade nessa ferramenta então foi por isso que eu me adaptei bem ao frame builder que outras ferramentas eu poderia comparar ela existe hoje em dia o software tricalc o tricalc é um software que faz análise estrutural e faz também os ficheiros que vão para a máquina ou seja ele faria o papel dos dois eu não tenho experiência com tricalc então não sei falar se é um software fácil ou difícil de fazer essa parte de modelagem tá bem qual que é um outro software também que pode ser uma solução é o sketch framer sketch framer é um plugin também pra pra sketchup que foi feito ele funciona tanto para perfis estándar e agora está implementando também perfis engenheirados eu ainda não testei eu vejo que não tem tantas tantos elementos de configuração para você configurar as folgas e tudo mais ou seja um é um software é uma ferramenta um pouco mais fechada então assim no momento que eu tô gravando esse vídeo abril de dois mil e vinte e quatro eu ainda acho que o frame builder é uma é uma ferramenta muito boa e com poucos concorrentes aí pra isso tá bom não sei se eu consegui esclarecer todas as dúvidas é muita gente me perguntava sobre software e assim é é complicado eu explicar para quem é para quem não é numa conversa ali de 5 10 minutos então foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo e vai ficar esse vídeo aqui nas redes sociais se você tem dúvidas sobre essa ferramenta deixa aqui nos comentários que a gente vai responder que serviços que a gente presta se você quiser utilizar o frame builder a gente vai ter ainda esse ano uma formação para essa ferramenta para o frame builder mas se você é uma fábrica se você é um gabinete que você quer implementar a gente também consegue fazer consultorias pontuais tá claro que aí o preço é mais caro mas enfim se esse fosse o objetivo é entre em contato aqui com a gente tá bom e se você quer experimentar experimentar essa ferramenta vai lá no site frame builder traço mrd.com faz o download e você tem ali 60 dias gratuitos dá pra você brincar um bocadinho tá bem então é isso e até o nosso próximo bate papo tá bem um abraço pessoal e conta aí e vai né então pela